Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal Extensão Rural, tudo bem? Estou de volta hoje trazendo uma notícia muito importante para todos vocês. A SAF, a Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo e o MAPA, publicou no Diário Oficial de hoje, 18 de março, a relação dos estados e municípios que serão beneficiados com o programa Garantia SAFRA. A portaria foi a portaria de número 276, que irá beneficiar mais de 16 mil agricultores familiares dos estados de Alagoas, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Os agricultores irão receber uma parcela única de R$ 850,00 e o pagamento está iniciando hoje, dia 18, quem tem o NIS final 1 e vai até o dia 31 de março, quem tem NIS final 0. Os agricultores deverão comparecer até a Casa Lotérica de posse do seu cartão. Quem tem conta no Caixa Tem, já pode ver o seu saldo de acordo com o número do NIS correspondente. É importante que os agricultores fiquem atentos a algumas informações importantes. Eu irei deixar logo abaixo aqui, na descrição deste vídeo, eu irei deixar dois links muito importantes. O primeiro link que eu irei disponibilizar será o link que irá dizer o passo a passo para você saber se você vai receber ou não o Garantia SAFRA. E o segundo link é muito importante. Os agricultores familiares que não estiverem nessa folha de pagamento deverão consultar a sua situação junto ao Garantia SAFRA. Aqueles agricultores que quando fizerem a consulta tiver pagamento autorizado, todos esses agricultores irão receber ainda esse mês. Aqueles agricultores que porventura estejam com o NIS pendente, deverão inserir o NIS e consequentemente esses agricultores não irão receber agora em março. Provavelmente eles irão receber entre abril e maio. Tá certo? Qualquer dúvida vocês deixem um comentário aqui no canal que eu irei tirar todas as dúvidas de vocês. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer um pedido a todos vocês que já acompanham o canal de extensão rural ao longo do tempo. Não custa nada pessoal. Para que o nosso canal a meta é a gente atingir 10 mil inscritos até o final deste ano. E eu conto com a ajuda de vocês que estão aí. Então peço a colaboração de vocês que sempre estão acompanhando o canal de extensão rural. Se inscreve no nosso canal e a nossa meta é eu quero a sua ajuda. Até dezembro a gente atingir a meta aí de 10 mil inscritos. Isso nos dá força para continuar ajudando vocês com informações importantes sobre a agricultura familiar do nosso querido Brasil. Deixa também o nosso like, compartilha esse vídeo para outros agricultores e também ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal de extensão rural. Agora é só comemorar e parabéns a todos vocês, guerreiros agricultores familiares. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso dia nos permitir.